Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é Vamos torcer com o pé, no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3, Brasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Salve, salve o nosso estádio municipal, no campeonato mundial Salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil Brasil, Brasil, Brasil Salve, salve o nosso estádio municipal, no campeonato mundial Salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil Brasil, Brasil, Brasil Eu sou brasileiro, tu és brasileiro, muita gente boa brasileira é Vamos torcer com o pé, no nosso coração, vamos torcer para o Brasil ser campeão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3, Brasil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Salve, salve o nosso estádio municipal, no campeonato mundial Salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil Brasil, Brasil, Brasil Salve, salve o nosso estádio municipal, no campeonato mundial Salve a nossa bandeira, verde, ouro e anil Brasil, Brasil, Brasil Salve, salve o nosso estádio municipal, no campeonato mundial